É o escudo do dragão. Não pode ser quebrado. Vou te mostrar porque me chamam de Máscara da Morte. Preste atenção. Meu sangue de dragão ferve para derrotar você. Vamos terminar. O que começamos nos Cinco Picos Antigos de Rosan. Round 1. Lutem. Dragão! Voador! Isso não é nada. Voador! Valerado, dragão! Você é meu. Valerado, dragão! Valerado, dragão! Valerado, dragão! Queime como um dragão! Valerado, dragão! Até que minha vida seja extinta. Dragão! Acho que não. Valerado, dragão! Dra. Round 2. LUTEM! Dragão! Voador! Droga! Você é meu! Você é meu! Dragão! Queime como um dragão! Cólera do dragão! Até que minha vida seja extinta! Round 3, lutem! Você é meu! Boa, cor! Tá na hora de acabar com isso! Você é meu! Dragão! Cólera do dragão! Cólera do dragão! Político! Cólera do dragão! Isso não é nada! Político! Hora de um bom banho! Ondas do inferno! Mais um marcado para morrer! Queime como um dragão! Queime como um dragão! Cólera do dragão! Cólera do dragão! Cadê a minha vida seja extinta? Vencedor! Você não é digno de usar a armadura de ouro. Sempre mire mais alto. Sempre mire mais alto.